Urnas eletrônicas, pra onde são levadas após as eleições, onde ficam e como vivem. Então gente, não tem mistério nenhum e a gente vai explicar pra vocês o que acontece com essas maquininhas que fazem o famoso pilili depois das eleições. Agora gente, bora acender aqui que vocês sabem que eu tenho medo do escuro, né? Então galera, a responsa de armazenar a maioria das urnas é dos TRS, os Tribunais Regionais Eleitorais. São mais de 1.100 locais espalhados pelo país em que as urnas moram e passam por manutenção. Sendo que as urnas que foram utilizadas nas eleições desse ano, elas ficam guardadas ali e dentro de um prazo de 100 dias, que tem início lá no primeiro turno, elas não podem passar por nenhum tipo de manutenção. Elas ficam resguardadas para o caso de alguma fiscalização ou auditoria que vá ser realizada. Esse prazo, ele se encerra no dia 10 de janeiro. Só depois disso é que podem mexer nessas urnas e fazer as manutenções necessárias. Aqui no TSE a gente tem um depósito de urnas eletrônicas. E a gente mandou um repórter lá para fazer uns videozinhos e mostrar como funciona para a gente. Vamos acompanhar. Isso mesmo, sou eu que estou aqui no depósito das urnas. Aqui tem aproximadamente 15.000 urnas e tem capacidade para duplicar, até mesmo triplicar a quantidade de equipamentos guardados aqui, porque são 2.850 metros, 5 metros de altura. Eu mostrei, até fiz uns videozinhos mostrando, inclusive, o tamanho do portão aqui, que é para poder entrar carretas grandes, enfim, veículos de grande porte para trazer as urnas. Aqui ficam guardadas urnas de reserva que podem ser enviadas para os TREs em caso de necessidade de substituição. Elas ficam sempre sob todo o cuidado aqui dos funcionários do TSE. Guilherme, volto contigo. Muito obrigado, repórter. Então, as urnas têm uma vida útil de 10 anos e depois disso elas são descartadas. Esse descarte é bem interessante, porque as urnas têm mais de 90% de material reciclável. E aí o TSE faz um leilão para definir qual empresa vai fazer esse descarte, já que esse material é bem valioso, dá para fazer carenagem de moto, dá para fazer sola de sapato, enfim, vários produtos. E aí o restante que não é reciclável, ele é descartado em aterro sanitário, específico para isso, então é tudo ecologicamente correto. Nessa brincadeira de leilão, o TSE já conseguiu arrecadar mais de 2 milhões de reais ao longo dos anos e esse valor é devolvido aos cofres públicos. Agora que você sabe disso, se liga só. Tem um vídeo circulando por aí que mostra urnas sendo retiradas de um galpão, que é do TRE de São Paulo. Esse galpão fica na rua Líbero Badaró. Eles querem fazer você acreditar que as urnas estão sendo retiradas de lá, porque tem questionamento sobre o funcionamento de urnas antigas, sendo que na realidade não é nada disso. O que acontece é que essas urnas já cumpriram o tempo de vida útil e estão sendo descartadas, simples assim. Não acredite em fake news, porque essas urnas nem foram utilizadas nas eleições desse ano, beleza? Se você quiser saber mais sobre a justiça eleitoral, sobre descarte de urnas, sobre armazenamento de urnas, enfim, todas essas informações, basta acessar o site oficial e não deixe de curtir também as plataformas, em todas as plataformas, os perfis oficiais da justiça eleitoral. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí